Você veja que, aliás, o PRTB, é bom lembrar, era o partido daquele Levi Fidelis, que era outra figura caricata, e que falava também coisas esquisitas em debates, embora não tão esquisitas quanto essas que o Pablo Marçal fala e que ele comete, não só aquele fato. Esse exemplo da carteira de trabalho é um. Eu acho que você colocou o dedo na ferida, Glauco, porque realmente esse é um dos problemas, a imprensa normalizar candidatos anormais. Isso já foi feito com o Bolsonaro em 2008, com vários veículos de imprensa que recusavam a classificá-lo como que ele é um político de extrema-direita. Eu falava o candidato da direita, o candidato conservador. Não, o candidato não é conservador ou da direita, ele é um extremista de direita. É muito diferente. Isso é um fascista, não é um fascista, é um reacionário, talvez, mas conservador. Ou seja, houve uma normalização. Claro, quando um editor leva a sério esse tipo de conduta, um candidato que vai fazer trosta, um debate, usando como se fosse ali uma bíblia, a carteira de trabalho para supostamente exorcizar um indivíduo do diabo da preguiça ou algo do tipo, ele está, na realidade, chancelando esse tipo de prática. Está tornando aquela prática, veja, não é nem só normal, é legítima. E, ao torná-la legítima, joga água no moinho. Agora, como seria um sujeito desses, com esse tipo de comportamento, esse tipo de conduta, conduzindo uma cidade como a cidade de São Paulo? Imagine. Uma cidade que tem uma população maior do que de vários países do mundo. Tem mais paulistano do que gente morando em Portugal, só para a gente pegar um exemplo. São Paulo tem três vezes o tamanho do Uruguai, a cidade de São Paulo. Então, você, imagine, entregar essa cidade nas mãos de um indivíduo completamente desqualificado e despreparado, como é o Pablo Marçal. Quando um jornalista vai lá e trata isso com normalidade, talvez ache graça, e mais do que isso, torna aquilo uma conduta, vamos dizer, legítima, isso, na realidade, deve ser objeto de repreensão. Quando ele faz o contrário, ele está, na prática, conduzindo um desqualificado completo à condição competitiva numa eleição. E, depois, há um arrependimento disso. A gente viu, inclusive, vários veículos de imprensa, e, felizmente, fizeram isso, de passagem, tendo que fazer um mea culpa, já, durante o governo Bolsonaro, do fato de terem normalizado o Bolsonaro na disputa de 2018. Aí, já, muitos deles pararam de fazer isso no período subsequente, inclusive, na eleição de 2022. Me parece que algumas pessoas não têm condições de aprender, né? E aí repetem o mesmo erro, como parece estar repetindo aí, pelo que você relatou, no caso do Marçal, no debate.